Aqui ó, é um boi no tamanho e um bezerro na idade, 5.500 o preço dele viu, agora aqui é puro de inseminação, um garrote bem mansinho que o carro pode entregar um menino menor que tiver na casa do cabo, eu garanto o mansidão dele, tá vendo aí, puro, é um boi no tamanho e um bezerro na idade, não tem nem sinal de muda, não faz muda nem tão cedo, tá vendo aí ó, agora é bom completo mesmo de tudo que o cabo imaginar, e o bom mesmo dele é o mansidão, tá vendo aí já tem um bocado de nuvem enxertada dele, pode botar uma arrasada com hoje que é que tá fazendo bezerro na hora que botar, aqui é a fábrica de fazer bezerro bom, o garrote lindo, benção de Deus, 5.500, se tivesse o papel era 25.000, agora um boi com papel tirar um bezerro bom ele tira do mesmo jeito ou melhor, ele é bem aí vinho que nem coca, ele só tá sujo de lama, aí calunga, aí rapaz, ele é vinho até de filmar que é manso demais, o cara tem que tá empurrando ele, aí calunga, fica, 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 vai, vai pra lá, agora será que é bom, agora ele vai ficar bem miudinho mesmo, vai ficar um monstro de boi, um monstro, ele não tem nem sinal de muda, é um bezerro, um bezerro fazendo bezerro, aí, vai calunga, vai pra lá, 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 rapaz, você quer ser bom né, agora é completo de tudo no mundo que o cabo imaginar, esse é completo, ó, esse que é moçando, ó, cavadi, quer fazer fio, ó, o troço bom, bezerro de Deus, ó, bem alvinho, não tem uma mancha de tamanho nenhum no mundo, ele é branquinho que nem coca, é porque aqui o currado tá, tá bicado de lama, graças a Deus, né, que bom mesmo é chuva, ó, agora é bom prestando mesmo, bom com as letras, Alô, vai, vai lá, vai lá, vai lá, o rito meio grande aqui, o que é bonito é pra se mostrar mesmo, será que tem qualidade, será que tem raça, a cabeça desse boi, ó, olha, é genética demais, é top dos top, esse aqui, top dos top, esse é diferente dos iguais, aí calunga, ó, tá, 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 tá